Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, trouxe um comparativo muito, mas muito da hora pra vocês Cara, tô com o meu Onix Turbo aqui, ele é um Onix 1.0 Turbo Câmbio Manual contra, cara, um Cruze Um Cruze 1.8 da geração passada, também câmbio manual e esse aqui tem 144 cavalos O Onix tem 116, esse aqui tem 144 Os dois tão bastecidos no álcool, os dois tão com o interior completo, bonitinho e tal Os dois tão, o meu carro tem escape, o dele também tem, então tá assim, bem parelho os dois em questão de modificações e tudo mais Eu tô muito, mas muito ansioso pra saber qual dos dois carros anda mais Quero ver se o Turbo aqui aguenta contra o aspirado Pô, tem muito mais cavalaria, tem quase 30 cavalos a mais aí, tem 28 cavalos a mais Não, 28 não, é isso, tem 28 cavalos a mais, só a matemática foi mais rata que minha cabeça pensando aqui Meu carro tá todo sujo, tava viajando esses dias aí, ó, tá todo sujo, tá todo limpinho O Cruze tem várias modificações estéticas aí, tal, a gosto do dono Cara, quero muito ver isso daqui, vai ser muito engraçado Você pegar, eu acho massa pra caramba esse farol aqui, assinatura DRL, tem o NGOI aqui, projetor, isso fica muito da hora Galera, ó, vocês sabem, tamo no México, pista particular, vamos acelerar os dois carros, tudo que dá, até limitar Vamos sair andando, vamos sair parado, vamos ver como que os dois carros se comportam, como que cada carro se comporta melhor E eu acho que vai ser bem legal Se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente, todo dia eu trago conteúdo novo pra vocês Tô sempre atrás de coisa nova, tô sempre procurando coisa diferente, então se inscrevam aí, pra vocês não perderem nada Ô Igor, conta aí pra nós, o que você fez de modificação no seu carro? Ué, troquei, pintei as rodas, né, pintei o retrovisor, envelopei o teto, coloquei aerofólio também E de performance, o que tem nele? Nada, tá original Nada, tá todo originalzinho, só tem escape mesmo Massa Ah, o seu automático, eu falei que era manual, eu jurei que fosse manual Legal, o que é esse mostrador aqui, de bateria? É bateria do som Pô, eu tava falando ali sozinho que era manual, por que você não falou que era automático? Não quis atrapalhar Massa, velho Ih, você tem caixa de som no carro então? Eu tirei hoje Ah, você tirou? Ah, pra ficar malé, meu gurisão é esperto Massa Ó, eu achei que fosse ser manual, eu achei que eu ia tomar mais uma taca assim, maravilhosa Agora que é automático, já vai ser bem mais parelho os dois carros Porque, vocês sabem, carro com câmbio automático, principalmente esses câmbios assim, que não são voltados pra performance, são mais voltados pro dia a dia, assim, pro uso Não são câmbios tão rápidos e que tem um desempenho tão bom Mas vai ser legal, você sabe se tem desse cruze manual? Tem, tem Tem? Eu não sabia Gurizada, se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente, todo dia eu trago outro novo pra vocês, tô sempre atrás de coisa diferente, tô sempre procurando coisa nova Então se inscrevam aí, pra vocês não perderem nada Agora que eu descobri que esse cruze automático, agora eu tenho esperanças Porque se ele fosse manual, você é louco, aí seria, seria muito, muita apelação, velho 144 cavalos, ia ser difícil de domar ali Mas agora, meu amigo, hum, vai ser legal, hein Ó, tô com um meio tanquezinho aqui, o carro tá, coloquei cinquoitão de álcool nele Vamos desligar, controle de estabilidade, olha lá, controle de tração, controle de, cadê o controle de estabilidade? Olha lá, desligou a controle de estabilidade Essa luzinha aqui, é por causa do pneu, que eu troquei as rodas, né, e não, e não coloquei os biquinhos no pneu do carro E no geral, o carro, tipo assim, não tem, não tem stage nada, o carro tá original Então vai ser bem, vamos desligar o ar, vai ser bem parelho, assim, os dois carros Só tem escapamento no meu carro aqui Dá um pouquinho mais de potência? Dá, dá um pouquinho mais de potência Mas vamos supor, ah, deu 6 cavalos, que é o máximo que o downpipe vai dar ali Temos 122 contra 144, vamos lá Ó, vamos sair parado, buzinando, como a gente sempre faz Vou desse lado da pista aqui, deixar ele do lado de lá O meu carro limita a 187 Ah, Alô, por que você não arranca o limitador? Porque não é fácil assim tirar, o carro perde potência e eu arranca o sensor ali Você buzina ou eu buzina? Eu? Beleza Dá terceira buzinada, beleza? Ah, meu vídeo de trás tá aberto Não tinha visto Nossa, tá tomando uma carreta monstruosa, ó Tá feia a carreta Vamos sair de novo, ele demorou muito pra sair com o carro Vai ter até uma quentinha aqui à toa Vou tirar o pé, vou frear Já vira e já volta ali Cara É o que eu, tipo assim É difícil, né? O cara, tipo, provavelmente ele nunca deve ter acelerado na vida Então tem que dar as manhas pra ele Eu vou falar pra ele, eu não sei se ele pisou no freio acelerador pra sair com o carro certinho Você apertou o freio Você apertou o freio, acelerou tudo que dá e saiu Tem controle de tração? Desliguei Desligou Ué, então não sei Desligou o ar-condicionado? Vou desligar É, vamos de novo É, na terceira buzinada você sai Eu vou esperar você sair Mas deixa eu ir pra trás de você aqui, calma aí Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele sair primeiro agora É, quando eu der a terceira buzinada Pra não ter nenhuma chance de dizer Ah, Luan, você tá roubando, você tá saindo primeiro e tal Nossa, eu tô buzinando porque ele pediu pra eu buzinar Eu, na verdade, eu prefiro que ele buzine Porque você consegue se policiar melhor aqui Na arrancada do carro em si Eu consigo sair melhor se a outra pessoa buzinar Só que como ele quer que eu buzine Eu buzino fazer o quê? Mas vamos lá Ele sabe sair certinho com o carro, vocês viram ali Ele... Eita porra! Passou uma correia aqui dando tiro, velho Isso é louco Vamos lá, vamos de novo Ficou a folha da correia dando tiro, velho Vai lá, na terceira buzinada Ó, deixei ele sair na frente, vocês viram Ó, tô... Dois carros na frente dele, mais ou menos Ele tá ficando pra trás Lá, dois Três Quatro Tá abrindo Tô indo embora Vou tirar o pé Frear É, vocês viram aí Eu tentei fazer de tudo, vou falar pra gente trocar agora Vamos ver se ele quer dirigir o Onix Aí a gente tira o veredito final Cara, esses... O que acontece? Esses carros, primeiro que a potência declarada deles é bem diferente de um turbo Tipo assim, é pico de potência, sabe? Por ser carro aspirado Por isso que toma... Toma cacete assim, desse jeito Mas eu não achei que... Eu de verdade achei que fosse ficar bem mais perto Mas vamos falar com ele Ô, vamos trocar? Sabe... Sabe dirigir carro manual? Sim Ó, sai... Você sai com 4.500 giros Eu coloquei, tava na automática Eu que joguei pro manual Mas mesmo assim Mesmo assim Esse carro assim, nem sei se vira Sai no manual Vai lá Ó, eu falo a verdade pra vocês Eu nunca tinha nem entrado No cruz dessa geração aqui Vai ter os twitchzinhos ali Massa Vamos ver, ó Tá no neutro Tirar o freio de mão Encarna uma ré aqui Nunca andei, galera Vai ser engraçado Eu vou deixar no D mesmo, tá? Eu não vou... Não vou fazer graça Sem nada De tentar jogar no automático Como eu não sei como funciona esse câmbio Não vou arriscar E eu vou sair na terceira buznada certinho Vamos lá Terceira buznada, hein? Ó, ele sempre troca nos 6 mil giros Não vai mesmo, ó lá Tô um carro atrás dele Tá mantendo agora Acho que ele errou marcha Ó, ó Iria passar agora Vou tirar o pé Mas iria passar Mas aí até freou Nossa, o freio dele tá... Já viu dias melhores Deve estar empenado Cara, que da hora, velho Que massa Massa demais Eu achei que o carro fosse... Como eu falei pra vocês Eu achei que esse aqui fosse andar um pouco mais Vocês viram como o de alta Talvez... Eu acho que ele errou uma marcha ali Porque mesmo de alta Eu tava abrindo dele, subindo E tipo assim Não tem diferença eu e ele dirigindo Porque o carro é automático O carro passa de marcha sozinho Mas... Vamos ver uma retomando Vamos uma retomando 50 por hora Ó, se você me passar Você entra pra cá, beleza? É... Você vai sair de segunda marcha, tá? Aqui eu vou trabalhar o câmbio no manual Senão não vai dar certo Vou frear pra ele entrar Não deu certo Vamos de novo Muito massa que esse carro que tem difusor Dá tiro, velho Vamos lá Vou jogar no manual de novo Porque eu tenho que sair certinho de segunda marcha Não posso... Se eu bobear ele... Mostra, ele vai embora, velho E a troca de marcha desse carro não é ruim Você vê que ele nem engasga Ele só manda uma atrás da outra Mesmo assim, ó Olha, tá abrindo demais, velho Nem de retomada, aspirado Caramba E já era Tirar o pé Da farol pra ele frear Caramba Olha o que... Olha o que disque imperado faz Daqui com certeza é o disque imperado Tipo assim, ou deu passe ou já tá muito gasto Aí a partilha não aceita direito no disque Fica fazendo isso aqui Vamos voltar lá Vamos ver o que ele achou de dirigir o Onix E aí, você que tá acostumado a andar de cruze Rapaz... O que você achou do Onix? Eu acho que tá mudando minhas ideias, viu? Você não gostou do carro, não? Não, mas esse daqui eu não conhecia ainda Não, mas do antigo você não gosta? Não, do antigo não Eu também não Caraca Tem que estar com o porto Tem que estar com o porto Tem que estar com o gelamento também O gelamento também Isso É Eu falar bem a verdade pra você Quando chegou aqui Primeiro que eu achei que fosse ser manual Eu achei que eu ia tomar um sarrafo do caralho Mesmo quando eu vi que era automático Eu falei, velho, vai andar junto ou vai andar mais? E porra, surpreendi, velho O ônix também Então... Tá dando demais E a revisão do seu carro sempre foi tudo certinho Troca de véu Tá tudo em dia Tudo bonitinho Massa, velho Da hora Pô, seu carro tá bonito Parabéns Parabéns Da hora Ficou com uma cara de mal Assim com esse... Com esse... Com o Andy Wise e tal Muito massa É isso aí, gurizada Eu... Eu, como eu falei pra vocês Eu não esperava isso de verdade Eu achei que o Cruze fosse levar Por causa da potência É... É... Declarada no documento E tudo mais Seu carro aspirado Geralmente carro aspirado Tipo, a faixa de... De... De potência dele É diferente Mas, tipo, você viu que ele sempre mantém o giro lá em cima Cara, tomou... Tomou um sarrafo do ônix De ida, de vinda, de ré Do jeito que for É... Retomada Não teve jeito, cara O ônix anda mais É muito... Muito engraçado E é massa Eu gosto de deixar outras pessoas dirigir o ônix Ver o que elas acham E tudo mais Porque... É... Eu falar que é um carro bom Pô, eu sou proprietário, né Tipo, não... Não vale muito Mas, pô... É... Outras pessoas dirigindo Eu acho que a opinião É... É... É bem válida E é divertida Assim, dar o carro na mão das pessoas Assim como os proprietários dão os carros na minha mão pra eu dirigir Bem legal, cara E o Cruze É um carro bem massa O... O câmbio dele Me surpreendeu Tipo, troca as marchas bem rápidas É... Não foi por causa... Não foi por causa do câmbio que o carro tomou Tipo, claro Que se fosse um câmbio manual Ele sairia melhor É... Talvez ele... Ele aproveitasse mais a potência do motor Porque... É... Porque o câmbio manual Ele tem uma perca de potência menor Mas o câmbio do Cruze é bom em relação Em questão de troca de marcha Mas é isso aí, grusado Espero que tenham curtido o vídeo Se inscreve no canal Tem sempre comparativo Tem sempre acelero por aqui Tem vários Project Cars O ônix a gente vai fazer muita coisa Nele Vamos mudar toda a frente do carro Vamos colocar som Nossa, vamos fazer muita coisa no carro Então se inscrevam aí Pra vocês não perderem nada Valeu Petrohead Até amanhã